Um recado aí para os ambientalistas, nunca o mundo teve tão cheio de ambientalistas como recentemente. Então para o Lacron, a esquerda e o pessoal que realmente se preocupa com o planeta, eu tenho um recado para dar. Vocês me ajudem aí e transmitam aí isso aqui, porque se a Amazônia vai se acabar em fogo, eu não sei. Mas que o mundo está virando um lixo a ser alberto com esse tipo de produto aqui, certamente que sim. Então o recado que eu dou é isso aí. Ajudem realmente o planeta, né? Vamos me ajudar. O pessoal aí da lacração, com aquele barbante e o auxílio de uma agulha. Isso aqui é uma agulha de pescador, que ele tece uma tarrafa e um galão. Então com a ajuda de uma agulha você pode fazer malhas, certo? E com essas malhas pode-se tirar uma infinidade de coisas. Por exemplo, com ela você pode fazer proteção para as plantas. Essa planta sofria ataques de galinhas e uns pintos maiores. Então fiz uma tela menor. Dependendo da malha, dois metros de malha pode consumir três ou mais garrafas pets de dois litros. Aqui, outro exemplo. Essa gravioleira não ia adiante. Por quê? Porque sofria constantes ataques de galinhas. Elas se iscam até chegar na raiz. Então agora não acontece mais. Aqui eu moro na área rural. Para vocês terem ideia, esse barbante de garrafa pet é usado para estender roupa. Já faz cinco anos que está aqui, pegando sol e pegando chuva. Então você já tem a ideia da resistência. Com o mesmo barbante, você pode fazer telas para um galinheiro. Esse, que é a tela industrial, só dura cinco anos e logo ela enferruja. Ao passo que esse aqui, além de ter durabilidade, o barbante de garrafa pet, aqui na divisória do galinheiro, que você pode ver, além dela ter durabilidade, ela não enferruja, né? E vai aguentar muito tempo e você vai retirar o lixo da natureza. E uma das maiores aplicações, a minha maneira de ver, seria na agricultura. Hoje, quem entende um pouco de agricultura familiar sabe que você pode plantar o machixe no chão ou pode fazer com que ele seja tutorado. Então veja bem, né? Aqui, eu ainda não coloquei as telas, mas eu vou encher de tela daqui deste lado até o outro, que ainda está inacabado. Bem aqui, já tem uma cova para plantar um pé de machixe. Isso aqui é só um estudo, mas eu já sei que isso realmente funciona, certo? Então veja bem, o tutoramento do machixe é uma coisa altamente viável. Eu vou explicar por quê. Vamos olhar aqui bem rapidinho. Olha aí, pessoal. É o Teorema de Pitágoras, né? Bem ali embaixo, nós temos um ângulo de 90 graus. E aqui, essa estrutura está presa a um metro e meio. Então, logo, nós temos aqui uma hipotenusa que dá um metro e oitenta, certo? Então, dessa primeira estaca até aquela outra, nós temos dois metros. E fazendo o quadrado total, nós temos dois metros elevado ao quadrado, que dá quatro metros, certo? Agora veja bem em que é que quatro metros pode se converter. Se aqui nós temos um metro e oitenta, e de um lado até o outro nós temos dois metros, dois vezes um e oitenta, certo? Dois vezes um e oitenta, nós temos três metros e sessenta, né? Três metros e sessenta dobrado, porque aqui nós também temos três metros e sessenta. Então, nós temos sete metros e vinte. Ou seja, o espaço, ele quase que duplica. Então, você tem uma área maior de produção e uma melhor qualidade. E por que é que o produtor do rural não faz isso? Porque a tela industrializada custa um absurdo. E com isso aqui, qualquer agricultor vai poder fazer. E aí sim, se você fizer isso, com certeza você já está promovendo a ecologia. Vamos deixar de fazer política, certo? E vamos começar a fazer alguma coisa que seja realmente ecologicamente correta. Vamos mandar essa mensagem para frente. Ajuda aí, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.